De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no segundo trimestre do ano no Rio Grande do Sul chegou a 8,7%. E neste cenário, muitos trabalhadores já estão até desistindo de procurar vagas dentro da sua profissão. Um protesto sem gritos, mas com uma palavra de ordem, emprego. Fernando, 10 anos de experiência como motorista, foi até o Morro Santa Tereza, onde estão as principais emissoras de TV do Estado, tentar chamar atenção para uma história cada vez mais comum. Um pai de família desempregado há mais de um ano. Eu estou tentando fazer algo para conseguir emprego, não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo rancho, não estou pedindo nada. Eu quero emprego. Eu quero trabalhar, quero provar que eu posso trabalhar, que eu tenho qualificação. Nas agências do Cine, muita gente em busca de emprego e 450 vagas em aberto, esperando para serem preenchidas. Só nesta semana, 96 oportunidades foram disponibilizadas pelos empregadores, com salários de até R$ 1.700. Mas então, por que tanta gente continua fora do mercado de trabalho? O perfil dele, a qualificação dele, o grau de escolaridade, não contempla a vaga ofertada. Então, por que? Porque a maioria das vagas exige ensino médio, exige algum tipo de qualificação e o candidato não está adaptado. Mas nós temos solução para isso. Nós temos solução para isso e atualmente o Cine Municipal de Porto Alegre, através da Secretaria do Trabalho, oferece em parcerias com algumas empresas, cursos gratuitos. Fernando veio pela terceira vez até a agência do Cine, desta vez pensando em mudar de estratégia. Se não aparece trabalho como motorista, pode aparecer em uma outra função. Eu vim para motorista mesmo, mas se tiver que trocar em outra área, né? Eu sou pai de família, então, onde puder entrar como para trabalho, eu estou entrando. Os números da economia aconselham a mudança. O desemprego em setembro atingiu 11% da população economicamente ativa, o maior índice do ano. Por isso, segundo o Diese, não é hora de escolher onde trabalhar. As pessoas que estão precisando devem aceitar a sua ocupação que está dada, né? Porque a crise acabou gerando esse desemprego elevado, né? Nós saímos de 5,9% da taxa de desemprego em 2014 e estamos chegando em setembro em 11%. Então, assim, ela praticamente dobrou, né? Segundo a pesquisa de emprego e desemprego, em setembro havia cerca de 210 mil desempregados na região metropolitana de Porto Alegre.